Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer hoje um bolo, um bolo fofinho de liquidificador É um bolo, gente, que eu vou fazer um bolo de limão, sem limão Bete, o que você vai usar para fazer esse bolo de limão? Vou usar refrigerante de limão, tá? Essa garrafinha aqui, ó, é 250 ml, tá? 250 ml de suco de limão Não, refrigerante de limão, tá? Uma garrafinha de 250 ml de refrigerante de limão Aqui eu tenho três ovos inteiros Três ovos inteiros Aqui eu tenho 120 ml de óleo Aqui eu tenho 350 ml de refrigerante, tá? Gente, tá gostando da receita? Já aproveita, já se inscreva no canal, deixa o seu joinha, tá? Se não for inscrito, ó Ó a espuma, dá uma olhada na espuma Tá vendo? E aqui eu tenho, ó, duas xícaras De duas xícaras, 240 ml de açúcar Duas xícaras Aqui eu tenho três xícaras de farinha de trigo E aqui eu tenho uma colher de sopa cheia Ó, essa tampinha estando cheia é uma colher de sopa, tá? De fermento pra bolo Vou bater primeiro isso aqui, depois que eu vou acrescentar farinha, tá? Gente, eu bati por dois minutos Vou acrescentar farinha aqui E essa mistura aqui, ó Que eu bati Eu vou colocar aqui, tá? Ó Tá gostando da receita? Já se inscreva no canal Se não for inscrito, compartilha o vídeo Deixa o seu joinha, tá? Ó, só vou misturar isso aqui agora Primeiro eu vou misturar pra depois acrescentar o fermento, tá bom? Gente, fica um bolo assim muito fofo Fica fofinho, fofinho, fofinho Gente, é uma delícia esse bolo E não vai limão, né? Eu já tenho bolo no canal, gente Que é de limão, tá? Eu vou deixar na descrição que eu faço com limão Que tem muitas visualizações O bolo que eu tenho com limão mesmo In natura, tá? E muitas pessoas fizeram Pra gente amar aquele bolo de limão Também tem o bolo de Fanta Tem o bolo de Coca Tá? Eu vou deixar todos os vídeos na descrição Vou deixar uma playlist, gente De vídeos de bolo É só vocês clicar na playlist Que vocês vão ver todos os bolos que eu tenho, tá? Ó, só vou dar uma batidinha aqui Com esse fuê Só pode desmanchar os carocinhos de farinha Tá? E depois a gente vai acrescentar Nosso fermento por último, tá bom? É primeiro só isso aqui, tá? Eu misturei Agora vou acrescentar o fermento Gente, a minha forma já está untada e enfarinhada Tá bom? Eu só vou misturar isso aqui, ó Misturo isso aqui, ó O fermento Nessa mistura Mistura bem, gente Pra não ficar nem um carocinho de fermento, tá? O meu forno já está pré-aquecido A 180 graus Pra gente assar esse bolo, tá? Assim que eu começo a bater um bolo Gente, eu já ligo o meu forno a 180 E deixo ali esquentando Tá? Deixa pré-aquecido Ó, só misturar isso aqui, ó Gente, é um bolo fofinho Tá, ó Misturei o fermento É um bolo muito fofinho que ele fica, tá? Gente, fica assim uma delícia esse bolo Bete, tem gosto de limão? Gente, tem gosto de limão, tá? Mesmo que a gente não usou o limão Usou o refrigerante Mas tem gosto de limão sim, tá? Ó, misturei tudo Tá vendo? Ó que massa linda, ó Tá vendo que massa linda? Ó, é só misturar, gente É muito simples de fazer Muito rapidinho de fazer Deixa eu pegar uma colher ali, tá bom? Vamos pegar o pão duro, né? Ó, olha que massa linda Gente, olha que linda essa massa Olha isso, ó Linda, né? Fica assim, gente, uma delícia A forma está untada Está enfarinhada Ó, mistura bem Pra não ficar nem um carocinho de farinha Nem de fermento, tá? Olha só, que massa linda, ó E fica assim, gente Muito fofinho, tá? Raspa tudo com pão duro Aí, ó Isso aqui, gente Chama pão duro, tá? Pra quem não sabe Por que que é pão duro? Porque raspa tudo Olha que beleza Eu adoro isso aqui, gente Porque realmente raspa tudo Não fica nada Na tigela Olha isso, ó Olha isso, ó Raspa tudo mesmo, né, gente? O champão duro Agora é forno, gente 180 Por os 35 a 40 minutos Não abre o forno Antes de 30 minutos, tá? A hora que vocês verem 30 minutos Aí vocês abrem o forno Mas antes não Antes de 30 minutos, não Aí ele ficou douradinho Tá pronto É 35 a 40 minutos Dependendo do forno, gente Cada um conhece o seu forno, tá? Então, depois Depois que a gente assar Eu vou mostrar pra vocês Como é que fica Esse bolo fofinho E delicioso, tá bom? Então, depois vocês vão ver Gente, você já conhece O meu e-book de receita? Gente, eu tenho aqui, ó Aqui eu tenho 20 receitas Doces e salgadas, tá? É o meu e-book de receita Vocês conhecem? Eu vou deixar o link Do e-book Na descrição do vídeo, tá? Aqui tem 20 receitas, gente Doces e salgadas É R$ 29,90 O preço desse e-book São 20 receitas, tá? Doces e salgadas Gente, é uma delícia Adquire que vocês vão ver A delícia que é, tá? Bom, aqui, ó O nosso bolo De limão Sem limão Já assou, gente Olha aí Olha que delícia Olha que fofinho Olha que lindo E vocês vão ver Como é que ficou fofinho Falei que fica fofinho Falei? Olha pra vocês ver, gente Olha a fofura Desse bolo, gente Olha isso, ó Gente, fica super fofo Olha só Que fofura Olha isso, ó Vou cortar pra vocês Vou cortar pra vocês verem Aqui na mão mesmo Olha que delícia Olha, gente Olha, super fofo Ó Fofinho Airado e fofinho Olha só Que delícia, gente Olha Olha isso, gente Ó O nosso bolo De limão Sem limão Fofinho, gente Pensando É uma delícia É esse bolo Aqui Olha isso, gente Fofinho, ó Olha só Gente, fica super fofo E fica assim Uma delícia, gente Pensando Uma delícia É esse bolo De limão Sem limão Fofinho, né Pensando Uma delícia Olha só Bom, gente Então foi a nossa receita De hoje O nosso bolo De limão Fofinho Sem limão Gente Se você gostou Não se esqueça Compartilhe o vídeo Deixa joinha, tá Se você não for inscrito Se inscreva no canal Gente Não se esqueça De deixar Um comentário Você já fez bolo Com refrigerante De limão Deixa nos comentários Que eu quero saber Tá bom Gente Fica assim Maravilhoso E super fofo Gente Ai, que delícia Pensando Uma delícia É esse bolo De limão Sem limão Delicioso Muito obrigado Deixa nos comentários Que eu quero saber Se vocês gostam Ou não Se já comeram Ou não Tá bom Muito obrigado